Bem, o Luan eu conheço desde 2015, ele participou daquela equipe que foi campeã da Copa do Brasil Ele era um reserva que entrava sempre no segundo tempo E fazia bons jogos e mostrava já seu grande potencial O Luan está desde os 9 anos no Vitória e seu talento sempre foi muito percebido por todos E acho que nessa volta aqui eu percebi um Luan mais maduro, um Luan mais focado E desde o início da nossa preparação para a Copa do Nordeste Ele mostrou muita seriedade nos treinamentos, muita vontade de se destacar na competição E muito maduro em relação a saber que a sua parcela de contribuição ajudaria muito a equipe a conquistar títulos E foi dessa maneira na Copa do Nordeste Foi artilheiro, melhor jogador da competição e a equipe campeã E uma coisa que eu sempre falo para eles todos aqui é que é preciso o coletivo estar muito forte Para que o individual possa aparecer E foi isso, foi assim na Copa do Nordeste, está sendo assim na Copa São Paulo aqui A equipe bem, a equipe forte, a equipe jogando coletivamente E quando acontece isso, o individual acaba aparecendo com mais facilidade E ele está aproveitando bem isso e merece muito estar vivendo esse momento Boa noite Obrigado.